Finalmente eu consegui terminar um dos projetos mais trabalhosos que eu fiz até hoje. Olá meus amigos, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Gambiarras Extremas! A série de vídeos onde eu faço projetos um pouquinho mais complicados do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal. Finalmente eu consegui terminar o projeto do Mini Pinball feito dentro de um aparelho de scanner. E olha o projeto pra dar trabalho, hein? Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E agora eu preciso fazer o controle dos solenoides. E pra isso eu tive que adaptar uns pequenos botões que eu tenho aqui na minha oficina. Infelizmente eles são meio duros, então eu tive que fazer uma gambiarra pra resolver esse problema. Que foi adaptar um micro switch dentro deles. Desse jeito eles ficaram bem mais macios e também respondiam mais rápido. Até porque pro Pinball funcionar de verdade ele precisa ter uma resposta rápida. E depois foi só adaptar tudo isso no restante do projeto. Cada parte do Pinball precisa ser alimentado com uma tensão diferente. Por exemplo, o painel que marca os pontos é alimentado com uma tensão de 5 volts. Já os solenoides que movimentam os flippers e a fita de LED que eu vou colocar daqui a pouco funcionam com 12 volts. E como o espaço dentro do Pinball é pequeno pra se colocar uma fonte com várias tensões, como por exemplo uma fonte ATX de computador, eu tive que me virar e adaptar tudo isso dentro do Pinball. Então eu tenho uma fonte de energia pra alimentar os solenoides, mais uma pra alimentar os LEDs e uma terceira fonte só pra alimentar o painel de pontuação. Eu fiz isso porque eu não tenho uma fonte com essas tensões diferentes e também por causa do espaço. Como você pode ver eu pude distribuir as fontes aqui dentro pra acomodar da melhor forma possível aproveitando o formato do scanner. E antes de continuar eu tenho um recado muito especial pra você. Ao longo desses anos de criador de gambiarra eu acumulei muita experiência, muitas coisas eu fui aprendendo na base da tentativa e erro. E eu acabei reunindo essas experiências tudo num só lugar. E desenvolvi o curso Academia do Inventor. Nesse curso você vai aprender tudo o que é necessário pra dar os seus primeiros passos e se transformar em um inventor. Então lá tem todas as dicas, truques, desde a criação de uma ideia até tirar ela do papel e torná-la realidade. Eu desenvolvi esse curso com bastante carinho, levei vários dias, quebrei bastante a cabeça pra tirar ele do papel e transformar numa coisa que com certeza vai te ajudar a dar os primeiros passos e te ajudar a desenvolver as suas primeiras ideias. Então se você ficou interessado, aproveita a oferta especial que eu vou deixar pra você no link que tá aqui embaixo na descrição, beleza? Não esquece de clicar pra dar uma olhada e ver que realmente existem várias vantagens que vão te ajudar a desenvolver as suas próprias ideias. E olha, tem certificado e tudo, hein? Então corre lá e não perde essa oportunidade. E olha, tem certeza. Em seguida eu coloquei uma fita de LED em volta do Pinball. Talvez você deve estar achando estranho porque eu coloquei essa fita de LED pelo lado de fora da canaleta do Pinball. Porque o certo seria colocar o LED pra dentro, pra iluminar toda aquela parte ali de dentro do Pinball. Eu não consegui encontrar uma boa posição pra colocar eles, até porque se eu colocasse por dentro ia atrapalhar a movimentação da bolinha. Ia ficar colado naquela canaleta que fica ali por dentro e a bolinha ia acabar não correndo direito, vamos dizer assim. Então eu decidi colocar por fora mesmo. Depois eu precisei encontrar uma maneira de posicionar o painel onde marca os pontos do Pinball. E pra isso eu vou usar esse TV Box aqui que eu ganhei de um inscrito há um tempo atrás. Na verdade eu só vou usar a carcaça dele. Então eu desmontei, tirei todo o circuito de dentro dele e adaptei o painel. E eu também vou colocar uma coisa a mais nesse projeto. Um pequeno toque pra deixar um pouco mais personalizado. Eu vou usar o chaveiro exclusivo do canal. Ele tem os espaços pra colocar alguns LEDs e um resistor. E ele foi desenvolvido pra ser uma pequena lanterna de bolso. Mas dessa vez eu vou usar como ornamentação do nosso Pinball. E olha só, esse chaveiro e várias outras coisas que eu construo aqui no canal estão disponíveis na minha loja. O link tá aqui embaixo na descrição caso você queira adquirir alguma coisa que você viu no canal e achou interessante. E aqui não tem muito segredo, bastou simplesmente soldar os LEDs e encontrar um cantinho pra ele aqui no projeto. E o meu grande amigo Fabrício do canal X-Projetos também tá fazendo uma versão de um Pinball. Então olha só, se você quiser montar a sua própria versão, dá uma olhadinha no canal dele também. Tira uma ideia do meu canal, tira uma ideia do canal dele e construa a sua própria versão no mini Pinball inspirado nos nossos projetos. Beleza? O link do canal do Fabrício tá aqui embaixo na descrição com o vídeo do mini Pinball que ele construiu. E boa parte do nosso mini Pinball já tá pronta. Esse daqui é o placar eletrônico onde vai marcar os pontos. E olha só uma curiosidade aqui que aconteceu na montagem desse projeto e eu não sei porquê. Quando a bolinha encosta nesses obstáculos aqui de baixo, ela vai somando os pontos. Nesses dois aqui. Tá vendo? Somou quatro pontos. Eu não sei porquê esse daqui quando encosta, zera tudo. E não foi proposital não, tá tudo conectado no mesmo lugar. Eu não sei porquê aqui dá um bug e zera o placar. Sim que ele eu fiz um obstáculo que perde pontos. Ou seja, essa pessoa somou 98 pontos. Aí quando vai chegar em 99, que é o limite do placar, e bate aqui, ela perde tudo. Cara, que bacana, sem querer, hein. Uma coisa que eu acabei fazendo nos projetos anteriores e não tinha percebido, aliás, foi alguém nos comentários que me mostrou isso, foi que quando a bolinha caísse e passasse entre os flippers pra dar um game over, ela batia em um botão fim de curso e zerava o placar. Só que o pessoal me alertou nos comentários que desse jeito não daria pra saber quantos pontos eu tinha feito. Então eu resolvi fazer essa parte meio que manualmente mesmo, vamos dizer assim. Então eu tirei esse botão fim de curso e vou substituí-lo por um botão comum, onde eu posso zerar a pontuação assim que eu começar o novo jogo. Desse jeito, se mais de uma pessoa fosse jogar o pinball, ela simplesmente zerava o placar pra que outra pessoa tentasse passar os pontos que ela fez. Simples e fácil. E depois de tudo no seu devido lugar, esse, meus amigos, é o nosso mini pinball, finalmente terminado, no melhor estilo, criadores de gambiarras. E depois de tudo no seu devido lugar, E eu sei que você deve estar pensando, poxa Leandro, por que você não pinta ele por fora pra poder tirar essa cara de scanner e deixar mais parecido com o pinball? Esse projeto me deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, tanto trabalho, que eu decidi deixar essa pintura pra uma outra oportunidade. Eu queria realmente terminar ele pra ver como é que ia ficar. E eu não sei, talvez eu pinte, talvez eu personalize, e eu também gostei desse jeito que ele ficou. Uma coisa que eu ouvi nos comentários foi que algumas pessoas acharam a pontuação de 0 a 99 pouca pra um pinball. Só que, olha, eu vou te falar uma coisa, esse pinball ficou difícil, hein? Eu acho que o meu recorde até agora foi conseguir marcar 17 pontos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like, beleza? E olha só, aqui do lado tem uma playlist especial pra você com vários outros projetos que eu já fiz no canal. Gostou mesmo desse vídeo? Não quer perder os próximos projetos? Clica aqui embaixo e se inscreve, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra!